Para carregar, primeiro o gás, primeiro tem que estar na função de travado, para não vazar o gás quando for carregar, certo? Aí aqui, simplesmente vira ele aqui e leva um pouquinho de tempo, uns 10 segundinhos. 1, 2, 3, 4, 5, aí quando começa já a sair um pouquinho do gás, aqui começa a ficar meio líquido é porque carregou já. Aí passa um paninho aqui para tirar o excesso, só, e pronto, já está pronto, só ativar aqui e está funcionando.